Nesse vídeo quero falar com você sobre os principais erros a você masturbar um homem. A gente sempre fala aqui sobre como dá prazer pra uma mulher, mas os homens também são merecedores daquela, ó, deliciosa. Então, presta atenção nesse vídeo, porque se você gosta de homens, se você gosta de piroca, se você quer aprender, né, a ajudar ele a tocar uma, a descascar uma andioca, não sei como você fala, mas não vou poder falar tocar uma, porque senão, né, eu corro o risco de tomar um bloqueio aqui no canal. Mas, vamos lá, vou comentar sobre os principais erros e como você vai reverter essa situação. E minha filha ou meu filho que gosta de piroca, você vai se tornar uma pessoa inesquecível. Se você chegou agora nesse canal porque você ficou curioso ou curiosa por causa dessa capa, já vou pedir pra você deixar um like, se inscrever, porque duas ou três vezes por semana tem vídeo nesse canal falando sobre algo que a gente adora, que a gente gosta muito de fazer, que é o quê? Ter prazer, falar de sexualidade, de forma gostosa, de forma livre. Então, já se inscreve se quiser também conhecer os meus cursos de massagem sensual, erótica, tântrica, mais um ou outros conteúdos que eu produzo para maiores de 18 anos, meus contos eróticos e muito mais. O link vai estar lá na descrição. Mas, nesse vídeo... Nossa, gente, eu tô com muito calor, tá muito quente aqui onde eu tô. Mas, no vídeo de hoje, eu quero falar os principais erros ao você tocar aí, ao você masturbar um homem, tá? Porque não é só ir lá, pegar o boneco e, né? Tô a coisa seca, sem graça, que o homem fica até... Muitas vezes, tem muito homem que chega pra mim na clínica e fala assim, Joyce, olha, meu Deus do céu, a minha parceira, às vezes, ela quer tocar, ela quer fazer um carinho, mas, nossa, ela pega assim, ela não sabe, Joyce, pegar, ela pega com mau jeito, ela pega com muita força, ela não tem delicadeza. Então, vamos fazer um tutorial de como você p*** o boy bem gostoso. Não sei se eu posso falar p*** a direção, então se eu não puder, coloco um p*** bem grande. Primeiro, meu erro, tá? Já anotei aqui. Deixa eu apresentar pra vocês o Jarbas. O quê? O Jarbas está aqui, gente. E ele vai ser o nosso companheiro hoje. Jarbas, né? Lindo, ereto aqui, olha, coisa mais bonita. Jarbas, se entona aí de uns... Não sei, no final a gente mede, tá, gente? Eu tô sem régua agora, mas tá aqui uma p*** a p***. É o que satisfaz aí qualquer pessoa. Então, vamos lá. Primeiro erro, quando você tá ali, né, tocando... Vou falar do Jarbas, tá, gente? Pra gente não ficar falando o nome dele ali, falando pau toda hora. Então, assim, o pior erro de uma pessoa quando vai tocar o Jarbas é o quê? Ficar, ó, só aqui, ó, no corpo do pênis, fazendo aquela coisa, tipo, dura, sabe? Você, então, ó, você não vai se concentrar somente aqui no corpo do Jarbas. Você vai acariciar todo o amigo, entendeu? Lá das partes aqui, das bolas, até o corpo, aqui em cima, a cabeceinha. Então, você vai acariciar tudo. Você não vai ficar, segundo erro, tá? Tem muita gente que vai, segura e fica aqui, ó. Hum, velocidade. E aí, dá dois minutos, né, isso. Às vezes, o braço já tá até formigando, né? Falar a verdade, fica até formigando. Você vai alternar a velocidade. Então, você pode ir com mais delicadeza, mais lento, de repente, mais rápido. Você vai alternando. Às vezes, você vai percebendo, tá percebendo que ele tá quase lá. Aí, você deixa a mão mais suave, sobe, desce. Outro erro também, o erro número três, são o quê? As pessoas que tocam, somente o corpo. E esquece aqui, ó, dessa parte aqui, ó. Dos testículos ali, do perímetro. Às vezes, na entrada, né, do ano. Ou, às vezes, até mesmo no ano, se a pessoa gosta. Então, você tem que explorar, gente, não só o corpo, mas tudo aqui embaixo, entendeu? Fazer um carinho, desce a mão, passa. O erro número quatro é quando a mulher ou o homem que tá ali, né, tocando uma, usa somente uma mão. Fica aqui, ó. Somente aqui, assim, ó. Então, você vai utilizar o quê? As duas mãos. Você vai tocar, tá? Então, vamos supor que tá aqui? Você vai tocar com as duas mãos, você vai alternar a velocidade, vai devagar, vai rápido, torce, né? Nossa, inclusive, essa manobra aqui, gente, eu ensino ela um pouco mais aprimorada, né? Não aqui numa prótese, eu ensino no modelo real no meu curso de massagem tanto. Então, ó, clica lá na descrição. E aí, você vai fazendo movimentos com as duas mãos. Ai, Joyce! Mais o tamanho do negócio ali. Às vezes, se não der pra utilizar as duas mãos, se os jarbas foram jarbininhas pequenininhos, o que vocês vão fazer? Pode acontecer, né, gente? Não cabe as duas mãos. Vocês vão fazer assim, ó, com esses dois dedos, tá? Esses dois aqui, como se fosse uma tesourinha. Segura com o polegar. E aí, você vai fazer assim, ó, com as duas mãos. Tá vendo como que dá pra usar as mãos mesmo se for pequenininho? E aí, você vai movimentando, utilizando as duas. Outra situação horrível ali, a hora que você tá tocando uma pra ele, é você deixar o pênis totalmente seco. Sabe? Tipo assim, tá aquela coisa seca que o negócio tá até travando e você tá ali. Então, você não vai fazer com ele totalmente seco. Você vai utilizar um óleo de massagem, um gel lubrificante à base de água de preferência. Se não tiver nada ali na hora, ó, dá uma cuspidinha com a saliva mesmo. Mas pra ajudar a lubrificar. Porque se você não lubrifica, pode assar a cabecinha. Pode deixar sensível. Ele pode sentir, tipo, até uma repulsa depois, se você for tentar fazer de novo, tá? Então, você sempre, o quê? Com ele lubrificado. Não vai fazer sem estar lubrificado, porque não vai ser legal pro óleo. E o último erro que as pessoas cometem é não olhar aquilo que elas estão fazendo. Por exemplo, não admirar o prazer do outro. Não criar aquela conexão, olhar olho no olho. Porque você tá ali, né? Tocando uma. Aí, ao invés de você olhar pra ele, fazer uma cara, né? Falar alguma coisa, ou então beijar durante isso. Tem pessoa que ela fica constrangida. Ela já só volta jogar o cabelo aqui e fica assim, ó. Olhando. Aí tá aqui, né? Será que eu tô fazendo certo? Então, ó. Se você tá aqui, a pessoa tá aqui, né? Você tá... Aí, ó. Olha nos olhos, ó. Conexão do olhar. Toca. Usa uma mão, usa duas. Se quiser plantar também no microfone, né? Aproveita. Bom, gente. Esse foi um vídeo descontraído com alguns erros que muitas pessoas cometem ao tocar um tênis. Porque do mesmo jeito que nós mulheres desejamos preliminares intensas, dedicação dos homens, que eles caprichem, que eles deixem que a gente fique aí molhadinha, os homens também precisam. Aí que você se dedique também, que você capriche nas preliminares, que você toque o corpo deles, o pênis dele. Que você varie a intensidade, os movimentos, que é também muito gostoso. O homem não gosta só daquilo, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a aprender ou então a não errar mais. Se você tava errando, já compartilha esse vídeo com as suas amigas, com os seus amigos também, que gostam de piroca. Ou então, quem sabe, com a sua esposa também, depois que você assistir e falar Nossa, eu tive vontade da minha mulher fazer isso. Um beijo e até o próximo vídeo.